Se tivesse Fuse aqui, mano, ia ser daora Caralho, eu quis matar na granada, não consegui Nossa, foi bonito, hein, Binho? Mateu foi daora, o Mateu foi correndo e foi levando o geral, mano Já peguei um lá em cima Cara, foi o Wellington que matou o último Olha, na testa, mano O Wellington aprendeu finalmente a não descer a mão Nossa, eu fiquei orgulhoso, com que você tava, o Wellington, atacando? Com a gorda louca Hein, com aquele cabeçalho, eu não tinha nem como Não, mas não é que você desperta a headshot não, é o que cabeça é grande Pior eu, que eu tava ali segurando a granada, eu falei, vou matar na granada, todo bonitão ali Mas o Fino matou linda ali na janela também É, foi bonito, foi a ela Eu vim quebrando, você mirou, tá Eu matei a frotinha, matou meu pai Eu quis matar na granada ali de cima Eu abri um pixel Joguei a granada, fiquei segurando e cozinhando Na hora que eu joguei Adivinha? Jäger A Yana é a albina Ela é É Vocês tem preconceito agora? Não Não Olha lá Eu só acho que o Passos não tinha que ter vitiligo Não tem um personagem assim né O outro tinha que ser maneta A melhor Achei as duas, ia falar Caralho, esse Marsano que ele mostrou a bomba Ela é mais diferente, ela tem cabelo verde Ela é verde Ela é gótica, ela é... como é que é? Cover? Ela pinta o cabelo de verde Ela é verde Verduina 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 Cinco segundos para inserção Vá até a localização da bomba e desative-a Vai legal 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 Alguém estourou essa janela aqui? Não Tem medo aí Deixa eu estar indo de fora para dentro e dentro para fora Legal Eu tenho Eu acho que eu abro o lag Eu acho que eu abro o lag É fogo carregadores O tubinho até tinha ficado assim ó Do jeito que eu to, bem no cantinho Tá disputando com quem aí, Fina? Só desculpa a pergunta aí Não, eu só tô abrindo a janela, cuidado que eu abri Eu te recupo no lado Aí, C4 Tem nem engraçado as costas aí, Annyton Logo na minha sopa Aqui ó mano, do seu lado da janela, Annyton Logo de assistência Peguei, peguei Aí ó, ele tá à sua esquerda total, bem no cantinho da sala Se fosse você não dava cara não É, bem aí ó, olha ele aí ó Joga fumaça e se vira Eu derrubei um aí e ela me matou Eu matei um aí O desativador não está mais sob sua guarda Tá lá ainda O que você fez? Tenta levar o desativador pra um lugar que dê pra usar Ah, desceu aí ó Aí, dá pra você colocar lá o Annyton Peguei não Eu acho, tá? Ela não tá lá não Boa Matei muito agora hein Matei 3 ou 4 Tá cheia Ah, eu venci devia Eu só ganhei assistência mano 75 de assistência 75 de assistência 75 de assistência Tá bom Garantiu minhas kills Você tá sendo um jogador muito viado de assistência É Deu uma vez De assistência Minha mulher falando ao mesmo tempo aqui E agora? A adega de vinho vai ser lá embaixo mesmo? Bora O problema O problema não é Nada Porque o problema não é nenhum Você tem que Você está melhorando Você está começando a dar tiro na cabeça Você está orgulhando seu filho cara Eu acho que ainda não Mas já chega É É Vou tirar um videogame Eu acho que quando eu vou melhorar Quando eu tirar um videogame O que você acha? 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 Depois que você tirou do ti É Depois que você tirou do ti Depois que você tirou do ti E ri mano Você melhorou 99% viu? Melhorou o que? O jogo né? Eu também acho Porque não tem na internet Eu acho que eu vou tirar do Matheu viu? Matheu fala alguma coisa aí filha Oi tudo bem? É Tudo bem Tá com medo né? Não tô com medo Mas vai Ô Wellington põe você Tô indo fechar Eu vou por aqui em cima Tá afinal Tá Deixa eu fechar lá Não Matheu pra fechar Tô indo fechar Tô indo fechar Eu vou botar o sapão É dentro do bar Pessoal Cuida aqui da trás ó Da porta de trás ó Só tá eu no objetivo B Essa aqui? É e tinha que ter alguém cuidando aqui da escada Porque aí você fica exposto aí Colocaram um escudo num lugar Aleatório É mano Tão tentando quebrar aqui ó Nossa já vieram por aqui ó Eu vou morrer Ai perigo Ai perigo Desculpa Tão todo mundo vindo por baixo aqui Os caras estouraram os dois bagulho aqui mano Na outra garagem Sabe? Você pode salvar Tá tudo aí? Tá tudo lá mano Na outra garagem Tem três lá Ah os caras jogaram fogo aqui Eu não vou conseguir Eles vão queimar aqui na frente Mas tem três atrás Tá tudo aí Aí Marcelo Fino Se precisar de ajuda você me avise hein Matou Marcelo? Não Derrubei um E o outro? Ah ele vai curar então Vai por fora Marcelo então As duas portas estão estouradas lá Porta! Porta de Marcelo! Ah morreu Fino, tá aguentando aí Fino? Tô Nossa levaram o Marcelo e o Coisa lá nos fundos mano A gente tem que vir cuidar aqui dos filhos A gente tem que vir cuidar aqui dos filhos É só as costas Wellington que tá rolando a treta aí Vou a mesma rolando a treta Lá no fundo Foda que tá tudo aberto mano Eu vou morrer se não chegar lá Ah tô com lag hein Ah me mataram me mataram Só tô e você Wellington A gente tem que segurar a A aqui É três contra dois mano Não Não Ele tá mal posicionado Você tá de costa pra porta mano Não, não, não Dá volta Tenta dar volta Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica atrás da montoneta mirando a porta Isso Mira aí É tá indo aí pai Tá indo aí pai Tá mirado aí na escada Na escada O capitão tá indo Mentira eu peguei a cabeça dele mano Eu confio em você Eu confio em você Tão tudo entrando Caralho Claro Collor Onde é o cara Foda né Tomando o cu Não dá pra ficar escondido Tem mais um E tem mais um Tem mais um Tem mais um Recarrega Não dá pra ficar escondido Vai ter seu filho Vai conseguir você Cadê o bagulho? Cadê? Ah, já foi, já Mata ele Passo reto É esse chaveirinho aí, Wellington, ó Vai Mas eu tenho que ganhar agora, se não fodeu Vamos cozinhar, né Vai do que, Wellington? Não sei, tava afim de mira Vai de Frost A arma da Frost tá zoada Ai, caralho Tá com escudo, Wellington? Não lembro Coloca as duas Frost nas janelas do fundo, tá? Defenda a localização das bombas Mas aqui o cara, né, essa do fundo, o cara só entra com aquela outra mina, ó Tá com escudo, tá? Tá com escudo Pronto 10 segundos restantes Observar a entrada 5 segundos e contando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faltou abrir ali Faltou abrir ali, você tem coisa pra abrir? Vim, ó Tem cara tentando entrar aqui por cima E aí Fizote Nossa, tô tentando pegar o drone ali, tô me matando E aí Certo E aí quem matou um cara ali? Fui eu. Boa. Tô olhando suas costas, tá, Marcela? Olha aí, tem um aí na porta aí, ó. Tá, então vou parar de olhar por favor. Morri. E tem Marte vindo pela escada por cima, na escada principal, escada por cima na escada principal. Não, mas é perto de você, eu te vi. Ô, Matheus, quebra de doze ali, ó. Ó, eles abriram a nossa porta em cima, hein. Quebra mais pro lado. Quebra? Ixi, não tá quebrando. Não tá quebrando, não. Quem morreu do nosso time? Quebraram o Sapão, gente. Cuidado, Matheus. É, eu tô olhando aqui as duas, tá, o Sapão e o Marcelo, ó. 30 segundos. Olha, olha a porta, Marcelão. Olha a porta, Marcelão. Eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando a porta. Tá olhando os dois. Aí, entrou na porta lá, Marcelo. Ele falou o Marcelão, Marcelo. Abaixa esse coco aí, ô Wellington, não dá muita cara não, mano. Aí, gente, só esperar. Continua atirando, continua atirando. Caiu, 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 caiu. Caiu dois, caiu dois. Boa, boa, boa. Tentei o que tava com coisa, matei o outro. É, mano. Caraca. Eu só tô e tenta, mano. Parece que ali no meu canto ali, não matei nada ali. É, eu peguei um. Eu peguei um na cara ali da Sofia, que ela tava lá embaixo, e ela só tomou uma só. Caiu os dois no Sapão, eles fizeram a entrada de botânia, você viu? Toma aonde, gente? Toma aonde? O que que ele tem? Nossa, tá foda isso dela lá embaixo, mano. É, eu vou entrar a Edmuth, gente. Ah, acho que não é beleza lá em cima. Vai, 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 vai. É porque também em cima, é muita porta pra... Nossa, eu me ferrei ali quando eu fui lá pra... Eu fui lá pra motoneta lá, mano. Tava todo mundo ali, velho. Quem tava comigo ali? Tinha uma pessoa que tava comigo ali. Era o Tio Binho. Ah, tá. Do seu lado era o Tio Binho. Ah, então ninguém morreu? Ninguém morreu? Tá o Tio Binho. Ah não, o Tio Fino morreu, né? A gente jogou bem essa. A gente não rushou e a gente... Não deixou eles entrarem. Jogamos bem. Ô, Elton, caiu, caiu, caiu. Eu procurando onde caiu, onde apareceu essas por... Põe o MUT, põe o MUT. Põe o MUT, põe o MUT. Vai fechar aqui, ó. Põe o MUT aqui nesse cara que eu me matei. Fecha aqui, Marcelo, ó. Onde eu pontei? Ô, faz ligação aí, alguém, ó. aqui ó não é então não passa C4 não já fiz já fiz fechou aqui Marcelo aonde aqui ó ó quem tiver Eita quem queimou o que foi o queimei o multi o Corzo Mateo oi precisa de multi aqui na frente eu queimei sem querer o não vai dar eu tô sem limite só se eu tirar da escada que eu acho que vai ter que ser não pode deixar aqui atrás os caras já desistiram ali já não aqui tem que ter eu peguei um drone ali já não tudo bem tudo bem tudo bem vai ó tem que quebrar aqui ó proteger aqui ó eu vou escondido aqui caralho eu vou morrer o coisa o coisa é ficar escondido eu vou ter pedido para o eletton colocar aqui no lugar do meus bandit eu fechei tudo eu fechei já joguei no teto já joguei tudo no teto já o cara saiu o cara saiu ah beleza Matheus você me prendeu filho ai eu te prendi desculpa pai eu vou abrir pra você também vocês não sabem o que eu quero fazer mano pai tu não fica dando a cara aí não mano os caras estão lá de novo gente não era só o termite manda onde você tirou tem aí fina se você sair da escada aí você me avisa tá fina tem gente vindo por cima vou deixar vim e aí eu vou que ele colocou uma câmera calma filho o eletton você saiu do seu posto estouraram aqui atrás ó você saiu do seu posto eletton ai caralho tomando tiro sai daí o eletton não deu não deu estourou tudo aqui ó você foi para morte mano você foi no caminho da morte calma eu te fico aqui tá de doze filho tô o cara tá longe mano nossa mano eu não tô no objetivo ah não tá aí o Matheus é então o cara tá lá na garagem vivinho tá gente deixa deixa ele não mas eu não vou descer lá não ô Marcelo você que tá o cara tá na garagem ah me viram não não por aí Marcelo calma filho tem que chegar de alguma parte aqui deixa eu lhe vir sacara não Matheu eu laguei eu laguei eu laguei que raiva sai daí Marcelo eu tô pegando aqui internet incrível simão descendo a escada tem mais que o Buck não tem uma vez de gorda ah já morri Matheu não deu tempo eu matei o Buck e sai correndo quando você gritou não morre gente não morre falta seis segundos morri você não corre velho o Marcelo deixou de matar os dois ali eu poderia matar os três porque eu jogaria a C4 né a Dega tá muito ruim bora cozinha a cozinha a gente tá fazendo melhor só que tem que fechar a sapão lá em cima viu aquela parte de trás tá cagando com tudo não fechou foi lá que eles abriram entendeu Wellington não ninguém reforça ali não eu sei ninguém reforça ali eu sei mas eu tenho que ir mano eu tenho que buscar o que eu vou buscar a Pat é então vai mano vai estão com a menos também vai lá vamos ganhar essa porra mano só joga as câmeras depois você vai o carro ele é um safado proteja as bombas onde eu estou ortunidade mas que eu estou perdido preparando olha não achei nossa tô alagando hein pronto fechar lá em cima já fechei Coloca um lésion aqui na caída do alçapão. Na caída? Tá, peraí, dá licença. Eles não querem fechar aqui não, ó. Não, deixa, deixa, sai, 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 sai. Vai pôr câmera, vai voltar não, né? Caralho, já ouviu? Alguém tem 12? Eu tenho, mas o problema é que já estão quebrando aqui, ó. Aqui é onde? Você corre. Foi janela aqui. Ai, caralho, quase morri, mano. Cuidado com os bagulho de pezinho aí, ó. As entradas de drone, os caras pegam pezinho. Quase morri ali. E eu também morri. Ah, mano, esses caras são muito chato, caralho. Morreu aonde? Janela lá no fundo. Ah, tomei da janela da cozinha, mano. O bug tá na janela da cozinha. Aquela janela grandona lá. Morri aqui em cima. Nossa, gente. Puta, mano, fica lá em cima. O cara lá embaixo, não consegui matar ele. Só meei. O bug tá na janela da cozinha. O bug vai entrar. O bug não, eu... Errou dois, errou dois. Só tem mais dois. Ah, eu não tô vendo, eu não tô vendo. O Wellington não tem um fone bom. O cara quebrou o piso do Wellington. Cara, aí perdemos duas, hein, que não era pra perder, gente. A gente tá matador, vai, vamos ganhar isso aí. Cara, eu não entendi, mano. O Mateu morreu na... Mano, tamo na janela presa, isso aí está no tiro e mataram. E o... Não era nada. E o... O coiso morreu no tiro na janela. Eu morri no tiro na janela da cozinha. É, eu peguei dois na frente, só que veio um cara atrás e matou. Não tinha como, ó. Tinha. Não tinha, filha. Back to back. Mata e vira. Ah, eu catei o desestimador. Pra porta. Não ficou olhando no mesmo lugar. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ouviu ou back to back? É, vou dar um back to back na orera dele. O seu drone achou uma bomba. Ah, lá embaixo, né? É. Fique aderta, seu drone localizou uma bomba. Estou lagando, eu lembro. Só que tu montou todos os caras parados do time dos caras. Ah, ela tá aqui, ó. Ah, me pegou, mano. Essa ela foi a que levou todo mundo da outra vez lá em cima. Não, não me levou. Isso aí, mate, ó. Isso, filha era o drone aí, pra quando dar um tiro matar tudo. Você localizou uma bomba. Vá até lá e se ativa. Essa eu vou entrar em training igual um... Vamos lá pegar essa bomba lá em cima, lá que tá fechado. Desafiada, dona de explosão. Ô, Sled, você que tá com o desativador, eu preciso do desativador, mano. O Sled não é mateu, não. Não, deixa quieto, não. Deixa quieto que eles abriram a mira aqui. Vai ser difícil colocar, abrir aqui. Joga aí o Edson. Vai, filho, não tem ninguém. Coloca na parte de baixo. Ah, mano, essa Valkyria não morre, mano. Quem é o Sled? Sou eu. Olha os drones aí. Tô com medo de tomar um kill aqui de cima, mano. Pega alguém ali em cima, ó. Eu vou lá. Eu vou lá, eu ponho o negócio aqui. Levei. Ela foi pro Brogues. Vou levar, vou jogar meu drone, hein. Eu tô dronando. Também. Acho que dá pra tentar, mano. Até a Valkyria. Dá pra tentar plantar. Tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí, ó. A mira. Pegou a câmera, pegou a câmera. Quase que apareceu, Binho. Nossa, que susto, Binho. Pensei que você ia morrer, mano. Não, tô aqui é granada, ó, Lola. Não, você ficou com a granada mal tempo parado, né? Tá cozinhando. Tá cozinhando, porque eu vi que ela tava vindo. Só que não deu, né? Eu tive que soltar pra matar ela na raça. É, mano, vamos virar esse bagulho. Agora a gente defende. Não quero ir embaixo, mano. Não, embaixo não, mano. Agora... Agora... Suitmaster, que a gente defendeu bem o Suitmaster. Vamos ao Suitmaster? A gente não defendeu o Suitmaster. A gente não chegou a defender, mas vamos nela. Vou pegar a Jäger, vou colocar aqui a coisa. Vou colocar um Skeptka. E vou colocar uma camerazinha que precisar, né? De câmera, que é bom. Claro. Marcelo. Eu vou de Valkyria ou vou de Frost? Vai, 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 vai. Vai, Frost, Frost. Vai, Frost, Valkyria. Qualquer um. Puta, era bom Frost, mano. É, eles vão sair ruxando e ganham. Ai, caralho. Só ganhar, Marcelo. Só ganhar. Vai que tá todo mundo jogando. Fala pra ela, fala assim, mano, pula o pneu do carro, caralho. Mano, não sei onde eu coloco o nosso bagulho. Não gostei. Não tá forte. Alguém faz a ligação aí. Não dá pra ficar dentro dos inimigos. Acho que não dá pra ficar dentro dos inimigos, não. Dá pra ficar mais pouca pessoa, porque... A gente já tá na vantagem, meu. Aonde? Tem gente no banheiro aí, né? Antes eu vi quebrar, é aí, viu? Tá ouvindo, Marcelo. Aqui, ó, gente. Eu estou escrevendo alguma coisa aí. Ah, não acredito que ela não morreu. Dei vários tiros na cabeça, velho. A NOMAD tá miada, miada. Sobe, Marcelo. Você pega, ela nem caga. Deixa vir, deixa vir que a gente pega eles, Matheus. Nossa, todo mundo atrás do Marcelo, mano. Tá todo mundo ali, ó. Derrubei o Bucky. Então vai, 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 que o cara vai curar ele. Ele tá sozinho? Não, tem mais gente com ele. Matei. Ih, time! Essa a gente vai salvar, mano. Puta, moleque, ele passa sempre no final, mano. Olha isso. Mano, foi o time do 666, velho. Mano, esse jogo foi um dos mais difíceis que eu joguei, velho. Caraca, mano, ele sempre me passa, mano. Não foi o 30, mano. Mano, rapaz, puta que o pariu. Olha, 30 pontos, mano. Vai, 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 vai.